Vem papai, vem, vem papai É amor, fala com o papai É meu amor, vem papai, vem falar com o bebê Sai do boteco pai, vem falar com o bebê Ai, 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 cadê o papai seu? Cadê? Cadê o papai seu? Cadê? Vem conversar com o bebê papai, vem É, conversa? Cadê papai? Vem papai, vem falar com o bebê Vem